E aí melhores, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje eu venho mostrar pra vocês, né, nessa parte 2 do vídeo Os detalhes das coisas que eu peguei aí nesse fim de semana, né Que eu tava fazendo as correrias, beleza? Então tá tudo aqui ainda Forrado aqui, né, no tapetinho aqui no chão E eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos, tá Não liga aí o barulho da cachorrinha Que ela tá se divertindo, brincando lá fora no quintal Vamos lá, vamos ver os detalhes então Galera, eu tô chegando aqui já, tô no Morumbi Essa aqui é a primeira aquisição que eu vou fazer do dia Ó que ruas bonitas, hein Aí agora pros São Paulinos, hein Ó que legal, é o Morumbi, cara Nunca passei aqui perto Show de bola, hein Olha lá, estádio lá Estádio bem aqui, ó, na ponta do meu dedo, ó Caramba, primeira vez que eu tô passando aqui Da hora, da hora Nós já ganhamos muito título aí dentro aí, ó, Corinthians Pronto, agora eu tô aqui com o Bruno Grande Bruno aí, prazer ter conhecido Ele passou uns itens aí pra mim, né, Bruno? Quais foram os itens? Foi um mega, novinho, zerado na caixa Primeira edição e umas oito fitas, né Algumas fitas, alguns joguinhos legais Também tudo zerado Top, né? Era da sua coleção, né? Sim Gente boa pra caramba, Bruno Bruno, prazer, obrigado mesmo, cara Deus abençoe E agora a gente vai pra outro lugar agora Valeu, valeu, Bruno Valeu Porque daqui a gente ainda tem que ir pra outra Outro lugar pra poder fazer mais uma aquisição E eu deixei aqui o rapaz, o André, cara Quero até pedir desculpa aí, depois ele vai assistir esse vídeo Desculpa aí pela demora, cara Trânsito da bexiga, cara Hoje, cê é doido Aí, gente, esse aqui é o André Prazer, dá aí, André Isso aí, tamo junto, Cedu Aqui é os itens que eu vou pegar com ele agora E agora eu já tô na correria Falou, Cedu, abraço É nóis E até que não tá tão tarde, né? Vamos lá, então Primeiro item aqui É um Super Nintendo Só tá com um detalhezinho aqui, ó Ele tá branquinho, tá legal pra caramba E eu vou deixar ele completinho, tá? Vou colocar um kitzinho paralelo nele, né? Fonte, controle, tudo Pronto aí pra você só ligar e jogar na sua casa Tem aqui também um revólver Desculpa É uma pistola, né? Zapper Do Wii Você jogar aí, ó É um acessório Tá na caixa aqui também Ó, tem esse Mega Drive aqui, gente Olha só Esse aqui não é o 16-bits lá Recentemente não Que tem um cartãozinho de memória Esse daqui é o de época Esse daqui daqui a pouco a gente vai fazer um unboxing dele, tá? Esse aqui tá top Vamos primeiro aqui, ó Pra essa Pra essa sacola Bom, essa sacola aqui É o que tem mais itens que eu estou precisando Então vamos ver aqui o que tem Tem aqui Ah, veio um sapato? Não Veio jogo Veio game Game Muito game Bora lá Rei Leão Paralelo Super Mario World Original Blast Corp Original de 64 Lamborghini Olha, Lamborghini Esse eu nunca joguei não No 64 Zelda Esse aqui eu tava devendo pra um amigo aí André Ó, André, eu já vou Pena que tem essa Caramba, estragaram com esse aqui Esse adesivo Ó, e é a label holográfica, ó Que ra... Ó Rapaziada, que da hora, hein Que legal Vamos lá Sonic 2 Original E aqui tem alguns acessórios, tá? Esse aqui é o controller pack Que é o famoso memory card De 64 Tem algumas pessoas que não sabem da existência desse item, tá? Mas o 64 tinha memory card, sim, ó Jumper pack O que faz ligação aqui, ó Da placa, ó Esse aqui não é o expansion pack, tá? Que é a memória de expansão Que serve pra você usar em alguns jogos específicos Como esse daqui, ó Esse aqui só funciona Com o expansion pack A galera às vezes abre o 64 lá E vê essa pecinha aqui e fala Ah, o meu 64 tem expansion pack Mas não, gente Esse aqui é o jumper pack É... É só pra fazer a ligação aí do videogame Basicamente Tá? Vamos lá Esse aqui é o famoso item Feriado de domingo, né? Aquele negócio que não serve pra nada hoje em dia Esse aqui é pra o Nintendo 64 também Você colocava aqui, ó E plugar você o RF Pra você jogar no RF, tá? Então hoje em dia a gente não usa mais isso, né? A gente usa com o cabo AV Que a qualidade de imagem é superior Aí aqui você podia mudar, ó Pro canal 3 Ou pro canal 4 Tá vendo? Não sei o que escolhi, hein? Não serve pra nada hoje em dia Próximo item Os Flintstones Muito bom esse jogo Paralelo, tá? Eu tenho esse jogo aqui original Esse aqui é a versão de lutinha, né? Do jogo das tartarugas ninjas NBA 2 Ixi, já vi aqui uma label do Mario Ah, é pra trocar Veio mais um Mario World Original E label reserva já pra trocar Que legal, hein? Quero mandar um abraço pro André Ele que me forneceu esses itens Um abraço aí, André Lamborghini Paralelo E Mortal Kombat Ultimate Paralelo Tava precisando desse jogo, hein? Vamos para a próxima sacola Da sacola Deixa eu ver o que que é isso Opa! Eram essas coisas que eu estava precisando mesmo, hein? Ó Super Nintendo Baby Não vou nem olhar o restante Já sei que esse aqui é nacional Então se é nacional Ele tem a saída RF, ó Você vê essa etiquetinha verdinha aqui embaixo Você já sabe que é nacional Playtronic Tá joia? Ó, mas muito bem conservado, hein? Aparentemente sem detalhes nas laterais De quebradinho Só um rachadinho aqui Tem uma marquinha, né? Deixa eu ver aqui também Não, aqui não Ó, bonitão, hein? Então eu vou deixá-lo aqui Próximo item Tava em falta de controle de Super Nintendo, tá? Mas esse aqui Ele é paralelo Opa, peraí Bom Aparentemente ele é paralelo Já vi pela textura aqui, ó Eu mais pra frente Vou fazer um vídeo pra vocês aí De itens originais e paralelos, tá? Como esses controles Como você identificar Esse aqui é um controle original De Super Nintendo Baby, tá? Ah, como é que você sabe o que é do Baby? É porque ele tem Escrito Nintendo aqui, ó Diferentemente do que é No outro No FAT, ó Esse aqui, ó É uma réplica bem parecida com o original Então olha a diferença aí, ó Dos Nintendos que são escritos Aqui ele é marcado Nintendo, né? Ó Em baixo relevo E no outro Ele era apenas impresso Vamos dizer assim, tá? Então, um controle original Da versão Baby mesmo Do Super Nintendo Ih, opa Tava precisando disso, hein? Cabos, cabos Muitos cabos Cabo RF Pra poder fazer funcionar ali Super Nintendo Fonte BVolt Ó Quando você vê essa fonte aqui, ó Com dois cabinhos assim Ela é BVolt, tá? Você vai mudar aqui, ó Na chavinha Tá joia? E mais um controle Original, ó Controle original também, ó Que top, hein? Viu? Dois controles originais E tem mais um controle aqui Vamos ver Agora aqui é paralelaço, né? Aqui não tem Nem dúvidas Beleza? Vamos pra próxima sacola agora A próxima sacola Já vemos ali A bunda de um Nintendo 64 Oh, esse aqui Que é o expansion pack, gente Memória de expansão É com esse item aqui, ó Do chapéuzinho vermelho Que você vai poder Dar uma melhorada aí No seu Nintendo 64 Tá? E aumentar a memória dele, né? Alguns jogos ficam com a textura Mais bonita Alguns jogos só funcionam com ele Como o exemplo do Zelda Que eu dei, né? Tem o Donkey Kong também 64 E outros que eu não lembro agora, tá? Aí, ó Essa pecinha aqui Você vai usar pra jogar Três ou quatro jogos só Está super escasso do mercado Vamos ver Aparentemente Esse daqui é Nacional Isso mesmo Você vê aqui em cima Aqui, ó Nintendo 64 Nacional aqui, ó Tá escrito Bra Então, ou seja Esse Nintendo 64 Aqui Ele tem restrição De pegar alguns jogos Originais japoneses, tá? Quem acompanha o canal aí Já sabe que eu Conto toda vez Essa história Mais um cabo RF Fonte Já não é bivolt Essa fonte Essa fonte aqui Ela é Uma Americana Ou Alguma coisa assim Mas você já vê Que ela não é bivolt Pelo plug aqui, ó Se tiver esse plug Não é bivolt Se tiver aquele outro plug Desse jeito aqui, ó É bivolt Ó Mais um controlezinho Aparentemente O analógico Tá bom, hein? Meio mole Mais ou menos Uns 85% Aqui também Tá com detalhe Ele falou pra mim Nossa, mano Eita preula Ainda bem que eu tenho carcaça Vou trocar essa carcaça aqui Podemos fazer isso Em uma live Tá? Nas lives de quinta Esse aqui, ó É o Humble Pack E essa daqui É minha cachorra, cara Ei, minha filha Aparece aí na câmera Aí, minha filha Bom, esse aqui É o Humble Pack Ele é usado para Fazer vibrar, né? O controle do Nintendo 64 Você pluga aqui atrás Aqui, ó Opa Já ia plugando errado Pluga aqui, ó Bota a pilha aqui, né? Claro Funciona com duas pilhas palito E uma lambida Da cachorrinha E funciona de boa Tá, jóia? Bom, vamos pro próximo item Aqui agora Pronto Agora, essa aqui Foi uma outra caçada, né? Que eu fiz lá no José Na verdade, minha caçada É aquisição, né? Que eu peguei De um revendedor, tá? Ele me passou aí Uns joguinhos Piratas Pra mim estar fazendo teste Que eu não tinha Tá? Esse jogo aqui Não está funcionando A gente vai tentar Ressuscitar ele Em live Vocês vão achar engraçado O jeito que eu vou fazer isso Vamos tentar, tá? Lembrando que as lives São toda quinta-feira, tá? Nesse canal aqui Ó, uma Street Fighter 2 Que deu briga lá na live Lá, todo mundo queria Street Fighter 2 Que eu anunciei barato Lá tem mais uma agora Need for Speed Oh Top Gear Caramba, velho Mais um Essa aqui é a Top Gear 2 Não, Top Gear 2 aqui E a Top Gear 1 Aqui, tá joia Era o Need for Speed De época, né? Bom, aqui Paralelo Veio esse Playstation 2 Slim Tá bem feinho Tá bem feinho, hein, cara? Ó, bem arranhadinho ali Funcionando, tá? Funcionando perfeito Playstation 2 Slim Prata E olha só que legal, ó Ó Holográfica, né? Joguinho de 3DS Futebol PES 2011 Pelo menos não é FIFA, né, gente? Que legal Desculpa os Fifeiros Mas eu sou mais o PES Aqui, ó Um joystick Seis botões Esse daqui Ele tá lacrado, tá? Só que ele falou Que conseguiu Tirar o lacre aqui Sem danificar Testou o controle E colocou o lacre de novo Tá lacrado entre aspas, tá? Um controlezinho novo Um controle paralelo De Playstation 3 Infelizmente O controle de Playstation 3 Ele dá aquele problema Que eu já mostrei pra vocês No vídeo dele De ficar doido Muita gente pensa Que não tem solução Mas eu mostrei a solução Lá no vídeo É bem simples Você pode ressuscitar o controle, né? Então Tem muita gente Que não sabe disso E acaba jogando fora o controle, cara Então a procura De controle de Playstation 3 É alta Por isso, né? Infelizmente Dá problema rápido Muita gente Que não tem o conhecimento Joga fora E o item acaba ficando escasso, né? Controle de Playstation 3 Paralelo Vende bastante E aqui, ó Um controle original De Playstation 2 Olha que legal Para os Os detalhistas, né? Vamos ver a série do controle Vamos lá Série H O pessoal tem preferência Pela série A Você vê aqui, ó H H H H H Nossa, mano Ele tá com detalhezinho aqui, ó Nem tinha visto isso Então tá aí, ó Controlezinho Originar Esse controle aqui, ó Eu passei pra ele Voltou pra minha mão Bem conservado Aqui, ó Etiquetinha antiga De garantia Bem conservado Veio aqui um joguinho Original Porém Relabel frontal Mario All Stars Ghost Recon Do 3DS Nunca vi nem mais magro Nem mais gordo Esse jogo Completinho aí também Temos aqui, ó Um Nintendo DS Ele achou que era um 3DS Aí eu fui lá E Aí ele falou Caramba, cara Eu vi sua live lá E E vi que era o 2DS Deixa eu ter uma ajuda aqui do pé Com a mão é fogo, né, gente? Com a mão não dá, não Ah, tá E peguei um lotezinho aqui dele, ó Jogos de 3DS, ó Mario Party Vamos lá Mais um jogo aqui Mario 3D World Mario 3D Land Desculpa Super Smash Bros E esse Eragon E tá aqui, ó O bichinho Nintendo DSi, né DSi, essa versão Não, DS Lite Desculpa Ele já tem aqui A retrocompatibilidade Pra jogos de Game Boy Advanced Tá aqui Deixa eu ver se ele veio com o R4 Veio com o R4 Funcionando também, tá, gente? Você clica aqui, ó E o bichão Vai que vai, ó Deixa eu dar um foco Ó E tá aqui, ó O desbloqueio dele Tá vendo aí? Bom, deixa eu desligar ele E bora pro próximo item já Ah, e ele acompanha aqui, ó O carregadorzinho original, tá Mais alguns jogos Ou algumas coisas aqui Um nunchuck De Nintendo Wii Dois nunchucks originais Tinha um rapaz Tinha um rapaz que tava procurando Esqueci o nome dele Então se Rapaz que tava procurando Se tiver assistindo esse vídeo Agora temos, tá Um controlezinho Original De Xbox 360 Esse aqui foi blinde Ele me deu um controle Paralelo de Gamecube E esse item aqui Eu também tinha passado pra ele, ó Mega Drive Tava sem Mega Drive E voltou um Mega Drive pra mim, ó Tá aí, ó Com um selinho antigo de garantia Ó Saída pra Sega CD Beleza? Tem ali atrás também O cabo AV E tem um controle paralelo por aqui Aqui, ó E um controle paralelo Tá um kitzinho completo, tá Agora bora pro próximo item Esse aqui foi o último item Que eu peguei com ele, tá Atari Flashback 7 Classic Game Console Deluxe Várias propagandas aí na caixa Aí temos aqui Manual Controlezinho Ó Se eu jogar um Need for Speed Brincadeira, gente Vários botões E não sei Que eu nunca testei esse Console antes Olha só isso aqui, cara Olha esse controle Controle sem fim Olha que legal Temos aqui uns botões Vamos ver pra que servem esses botões aqui Deixa eu dar um foco Start Select E esse aqui é o que? Reset E ali em cima, ali Aqui embaixo Liga e desliga Caramba Caramba Que show de bola, hein Tecnologia Ó Vamos lá Vamos ver como é que ele é Nossa, bem levinho, gente Bem levinho Atari Flashback E tá aí também no estado de você só ligar e jogar Olha o receptor aqui, ó Deve ser infravermelho, né? Pra pegar esses controles sem fios Bom, enfim Atari na caixa Agora o próximo item Eu creio que é a cereja do bolo, tá? Esse aqui foi o que eu peguei com o Bruno Ele me passou esse Mega Drive E mais esse monte de jogos aqui, ó Bons Tá bom? E aí a gente vai conhecê-los agora De Mega Drive, gente Eu não manjo muito Eu não tive esse console na infância Então me desculpe se faltarem informações Enquanto eu estiver mostrando pra vocês, tá? Ó Esse jogo aqui é o Shadow of the Beast Tem aqui o Pôster Vamos ver como é que ele Era esse pôster aqui O Shadow of the Beast Olha só Mega Drive Que teve tudo pra liderar, né? Aí os 16-bits Ele lançou primeiro que o Super Nintendo Só que, assim, né? O Super Nintendo Ele demorou mais ou menos um ano Pra ser lançado Só que ele já veio Já com controle melhor Já veio bem mais inovador, né? Às vezes é bom você lançar um produto primeiro E às vezes não, né? Como, por exemplo O erro do Dreamcast, né? Que foi lançado primeiro Não veio com DVD Entendeu? É meio complicado Você lançar uma coisa primeiro Com seus concorrentes Às vezes, né? A não ser que seja algo bem inovador Bom, tem esse aqui de Golf Creio que a galera não Não liga muito, né? Mas olha aí Panfletinho Se esse Mega Drive Ele viesse com o controle De mais botões, né? De seis botões E tal Que aquele controle de três botões, cara Tem uma aversão por ele Golden X 2 O 1 Na minha opinião É o melhor Panfleto Caramba, lembrou o negócio da Nintendo, né? Que é assim também Tá aqui, ó O jogo Bem conservadinho Parece Aquelas Aqueles rótulos de catuaba, né? Esse jogo aqui Que legal Golden X 2 Vamos guardá-lo aqui novamente Próximo jogo Batman Ele me adiantou Que esse jogo aqui Ele é até um pouco caro Ó Batman Temos aqui também O seu manual Vales 3 Nunca vi Olha aí Com o seu manual também Caraca, mano Novinho, hein? Nossa Isso que é legal De você estar pegando De colecionadores, né? Vem o item novinho, cara Ó Mais um jogo aqui De Esportes Manual Panfleto Bimini 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 Nossa Nunca vi também Esse não tem manual Quackshot Esse é legal, hein? Esse aqui eu nunca joguei Mas eu já vi em lives Infelizmente Eu ultimamente Não tô tendo tempo De jogar, gente Ó E também, ó Novinho, cara Isso é louco Foi comprado ontem Isso aqui, ó Foi tirado ontem Da fábrica Tá até com cheiro de leite Próximo jogo Boy Se não me engano DJ Boy Aqui, ó DJ Boy Também Bem novinho Com o seu manual Back to the Future 3 Back to the Future Nunca joguei também, gente Mas eu sei que O filme é Um filmaço, hein? Próximo jogo Vamos lá É o Midnight Resistance Caramba, lembrou? Contra, né? Desse jeito aqui, ó Também com o seu Manualzinho Star Control Nunca nem vi também Olha aí Esse é de navinha Jogos de navinha do Mega São raros, hein? O Strong Lord Storm Lord Essa daqui já é capinha de De papel Então Toma muito cuidado com essas capinhas Ó, parece ser um jogo muito bom, viu? Parece ser um jogo muito bom Deixar aqui de lado Ah, aí sim, ó Golden Axe Esse aqui é o melhor, cara É o mais nostálgico, né? Na minha opinião É o melhor Vamos abrir aqui Ixi, já abri pelo lado errado Já Já tava rasgadinho aqui Já abri pelo lado errado Tem que abrir pelo outro lado Ah, não Tem que fazer assim Aí aqui você retira o jogo Olha, meu Novinho, cara Esses caras têm a máquina do tempo Que vai lá no passado Compra E traz pra gente agora Novinho Panfleto Manual Super Futebol Lembra muito, né? A capa lá do International Superstar Soccer Que também É um cara chutando a bola E mostra o goleiro Super futebol Não sei se é interessante mostrar É um joguinho de De esporte Jogos de esporte Eu tenho Não tenho muito apreço Muita gente também Pensa como eu, né? Ó, mais um jogo aqui De esporte Esse é o De basquete Tá aí também Tem um manualzinho ali dentro Vou deixar aqui de lado James Pound Ó, com seus Seus panfletos aqui também E a label Conservadinha Olha aí E o último jogo Final Zone Também parece ser um jogaço, hein? Ah, esse aqui eu já joguei já Já testei já Um Japonesa Tem uma versão japonesa Desse jogo Já joguei Você joga com esse Robôzinho aqui, ó E sai atirando na tela Ó Bonito, hein? Então esses aqui foram os jogos E agora a gente vai lá pro console Pra fechar com chave de ouro E aqui está o último item Dessa caçada, tá? Esse aqui É um Mega Drive de época Olha aí Como que está a caixa Eu julgo a caixa também Muito bom O estado dela Tem um detalhezinho aqui em cima De rasgado Olha como que era aí a versão Original, né? Vendida de época Desse Mega Drive O primeiro Mega Drive, hein? Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui A parte de Lateral da caixa Parte de trás, ó Olha aí A outra lateral E vamos para a parte de baixo Aí, ó Tectoy Produzido lá em Manaus também Beleza, gente? Vamos abrir aqui Com todo cuidado Olha aqui como é que está o isopor Olha, rapaziada Como é que está aqui o Isopor dele, gente Está bem conservado, hein? Ó, a parte de baixo E a parte de cima Vamos lá Vamos tirar aqui Pra ver a feira Olha Esse daqui Ele vinha com dois controles Originalmente, ó Tem um controle aqui E tem Outro controle embaixo Aqui, ó Que legal Está passando um opalão Aí na rua Fazendo barulho Não liguem para o barulho Não liguem para o barulho Não liguem para o barulho, tá, gente? Dois controles Cabo RF Cabo RF Naquela época só existia TV Entre aspas Só existia, né? Pelo menos aqui no Brasil Cabo RF Aqui também temos conexão para as entradas AV, né? Ó, que legal E aqui é o outro Que vai ali no RF Se ligar Fonte original Nossa, essa fonte aqui é a primeira vez que eu vejo, hein? Desse jeito, ó Olha como era quadradona, hein? Fontezinha original E tá aqui o bichão, gente Vamos pegar ele aí Ó Tectone A entrada aqui para o SEGA CD Olha aí que legal, hein? Ó a parte da frente dele aí Ó, que show de bola, gente E tá bem conservado Top, hein? Bom, e é isso aí Esse foi o vídeo Peguei todas essas coisas, tá, galera? Eu não vou ficar com nada desses itens Então todos vão estar para venda Beleza? Como vocês sabem, eu estou para casar Então eu não posso ficar com nada para a coleção por enquanto, tá? Quero agradecer ao Bruno também Que ele me deu ainda esses brindes Aqui, ó Um controlezinho para PC E esse daqui Ele é o Rapid Fire Para você poder deixar na pistola do Mega Drive Do Master System E deixar ela turbo, né? Você aperta, deixa o botão apertado E ela fica atirando Beleza? Então, muito obrigado aí Por vocês terem assistido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa, se interessou em alguma coisa Link para contato vai estar na descrição, tá? Tem WhatsApp E Instagram Espero contar de vocês E vamos crescer a coleção, gente Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho